E ele tá ligado? Sou eu, meu? Tinha que lhe pedir desculpa Oh, mano, preciso do teu off, caralho Tô, mano, eu tô... Tô sim Tinha que lhe pedir desculpa, caralho, e dar-te uma prenda, meu Sim, como guarda no testa Que bom, não, até se disseste de matar, estavas à minha frente, rapaz Não tiveste à minha frente agora, não tiveste à minha frente Não é para tu me matar-te Não é para tu me matar, atenção Olha, que eu arrependo-me já de te dar uma prenda Por ter-te falado à bocada, é que eu tava numa fuga, meu Eu arrependo-me já Ah, mas o quê? Correu bem ou nem por isso? Olha, já agora empresta-me o teu carro, que eu tenho que ir à casa Veja comigo Tá, me deixas só a pôr a máscara Mas é que é para tu não me conheceres Ah, eu já te vi sem máscara, rapaz Tu ias, não sei, não tô vendo Viste nada Veja as chaves Pronto Pronto, mais um carro por aqui Fica, esteja o carro todo fodido, meu Não sei o que é 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 Surpresa Vou brincar Diz lá, se me ligaste tantas vezes vias ter algum motivo importante Que eu Eu queria falar contigo Ligas-me uma vez Se eu não atendo é sinal que estou ocupado, não é? Não achas? Olha, admito-te lá que tu não sabias o que é que eu estava a fazer Olha que eu prezo muito a honestidade E a tua prenda vai depender da tua honestidade Primeiro vais ser honesto e admitir os erros que fizeste Depois vais pedir desculpa e depois já vou te recompensar Que é para tu aprenderes numa próxima Se quiseres fazer algum tipo de coisa comigo Para teres mais calma E a princípios de tudo é ser honesto Agora dá-me um segundo E só me te dou uma arma porque tu és maluco, meu E nós vamos pôr Agora dá-me um segundo E as minhas cenas E como falta mais, Medic Kits Algemas E o outro ficou-me assim, eu não pico E aí 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 e não precisa se render só quero que tu digas as coisas quando sois até depois meter um kit no teu carro meu e diz lá tudo que fizeste desde início anda lá e esse é cem por cento nem cem por cento se eu vi se eu desconfiar um bocadinho está a mentir e eu já que porcos admito aqui os meus erros os meus entrei E aí e e obrigado HP Henrique Paiva pelo sub pela primeira vez muito obrigado obrigado Há Costa pelos três meses muito parabéns porque não merece a vista que eu não sou amigo com este tudo na vida um abraço obrigado Há Costa grande grande Há Costa muito obrigado meu e roubando Ricardo obrigado pelos três meses também palavra de fé eu sou religioso sou católico pronto antes disso antes disso antes de me ligar eu quero que enquanto seja sincero a história antes de me ligar como é que tu te lembraste de mim diz lá já te disse que honestidade é uma coisa que eu prezo muito sim sim eu sei quando andavas naqueles negócios de vender não 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 é isso eu estou a dizer hoje como é que tu te lembraste de ligar para mim tu não pensaste do género e do nada olha vou ligar o Fausto não não é não não estou a gostar não estou a gostar não foi isso não foi isso tu sabes que não foi isso que fizeste foi estás-me a dizer que foste aos telemóveis e que isto tinhas aí umas chamadas comigo e me ligaste por causa disso sim 15 vezes sim não estás-me a mentir estás-me a mentir meu tu estás-me a mentir eu ajudo aqui não não ajudo aqui mete as mãos no ar mete as mãos no ar estás-me a mentir rapaz eu não curto nada mentirosos sabes o que é que eu faço as mentirosos sabes não vale na teta pronto e ainda foste ter a oficina depois porquê eu quero que tu admitas o teu erro tu sabes o teu erro eu ia embora eu queria por rosinha foi só por isso foi só e foi no timing que eu apareci lá eu não tenho nada a ver com isso não não que forte ajoelha-te ajoelha-te ajoelhado calma não é calma eu quero que admitas o erro ainda tá a gozar meu eu admito que eu admito ele fez meta-gaming ah pronto porque é que não disseste isso a primeira vez que eu te perguntei porque não sabia que era isso que queria saber então eu perguntei tu erro como é que chegaste a mim chegaste a mim tu ligaste me fizeste meta-gaming quando me ligaste e foste ter a oficina para quê diz lá diz a verdade a verdade a verdade foi morar com o carro e não foi porque viste que eu estava lá na live não porque o meu peixe é uma mesa então eu vou fazer de conta que não ouvi e vou te perguntar outra vez é tua última chance meu a seguir vais ver peixinhos e eu vou tirar esse número de telemóvel vou pagar esse número de telemóvel e nunca mais vais ter o meu número como é que tu foste ter a oficina no momento em que eu estava lá primeiro porque eu dei aquele meta-gaming básico e segundo porque também queria morar com o carro já há algum tempo só que não estava lá ninguém mas foi pela cor ou foi mais pelo meta-gaming? pelo meta-gaming estás a ver tu estás a... tu demoras a admitir os teus erros meu tu não podes ser assim meu na tua vida isso vai te prejudicar o que é que disseste eu sei é fudido? é fudido que idade é que tu tens? eu? 19 estou brincando sem 12 12 primeiro 12 tens de colaborar a tua linguagem desde que estás comigo já disseste para aí 5 ou 6 palavrões e estás comigo há menos de 5 minutos meu Rodrigo Cardoso obrigado pelos 14 anos é uma pessoa que tiver pessoa aqui és brigadão Rodrigo e agora vou ver se a parte isso tudo porque tu pelos bichos sabes que é que é metagaming não sabes? sim eu li as regras joelha-te meu joelha-te a joelha-te mas para que tu estás perfeito leste as regras pronto então vamos lá embora o que é que é Power Gaming? Power Gaming é tipo de uma montanha não quero a definição quero a definição de Power Gaming vamos pedir um exemplo é fazer coisas que na vida real não era possível e Fier é RP? Fier é ter Fier as armas de ter medo não é as armas é no geral e Pain é RP? Pain é tesouro não sei se nos batemos contra um poste e BDM? ai BDM e estar a atropelar com o carro estás a ver olha tu para a tua idade com 12 anos tu até sabes as regras melhor que muitos eu sou bom e por saberes as regras não vais lá a nenhuma punição mas o meta é que fizeste de viva a punição desta vez vou te perdoar e tu vais ver peixinhos mas tens de ter noção do que fazes e tens de deixar de dizer menos palavrões ou deixar de dizer de palavrões completos tu és muito novo para dizer palavrões meu entendi quando tiveres mais de 8 anos de idade aí comas conta de ti próprio e podes fazer tudo que quiseres para já tens de diminuir esse palavreado que isso mais tarde ou mais cedo vai te afetar no futuro seja a nível profissional ou pessoal principalmente com a tua idade tu és muito muito novo entendi não quero que leves disto a mal o que eu estou a dizer é só para tu melhorar está bem sim sim prometes que não vais voltar a repetir o que fizeste hoje prometo é mil vezes melhora viste comigo ali a oficina de vez em quando estás tranquilo aqui é do que estás sempre a ligar e ligar porque sabes que eu estou onde estou e por aí fora tá mais uma coisa para fazer um assalto não vai para lá aí olha aí desculpa desculpa não por favor não vale a pena não acredito eu não acredito tive este discurso todo pelo me perguntar se vamos fazer um assalto não 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 acredito não consigo acreditar não posso eu não posso acreditar como é que eu posso acreditar que tive este discurso todo o rapaz a ver se ele mete alguma coisa na cabeça e ele acaba a frase com um e vamos fazer um assalto não posso não aguento isto não sei